Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sou a Alexandra Santo, consultora Tapoei. Vim fazer a abertura da última semana da vitrine, 11, semaninha 44. Foi dois pedidos maravilhosos. Quero agradecer a todas as minhas clientes. Algumas coisas eu já até entreguei, tá gente? Teria algumas coisas para estar na caixa premiada, que eu fiz uma caixa premiada, eu montei, né? E quero agradecer a todas as minhas clientes, cliente de rifas, consórcio, compra comigo. Você que ainda não adquiriu sua tigelinha premiada, tá chegando, gente, agora esse mês, último domingo do mês, temos nossa tigelinha premiada aí, 60 reais, todo mundo ganha, gente. E ainda você pode estar levando um PDA ou uma garrafa térmica para casa, né? Para os prêmios tópicos que eu sempre coloco, né, gente? Eu nunca coloco coisa ruim. Vocês sabem, quem participa sabe, né? Então, você que ainda não garantiu sua tigelinha premiada, corre, chama a Alexandra que ainda dá tempo. Pode indicar. Indicação, gente, lembrando que isso é até dia 10. Indicação só até dia 10. Depois do dia 10 não tem mais indicação e tem um kit top aí de indicação para quem, para uma pessoa vai levar. Quanto mais você indicar, mais chance você tem de ganhar, né? Aqui tem produtos... A Alexandra passou um pedido... Como eu passei em dois cadastros, gente, teve dois PDA, tá? Um tá na rifa e o outro eu vou montar a quintezinha para a tigelinha premiada, né? E eu pensei, eu peguei quatro peças em UAU, gente, porque eu vendi duas e eu pensei que não tinha colocado no meu cadastro, coloquei no outro cadastro e veio nos dois. Mas é assim mesmo. Peça também que cliente comprou e não pagou, nem tá dando satisfação. É difícil? É difícil. Mas é assim mesmo, né, gente? Se você quiser participar do grupinho de rifa da Alexandra rifinhos a partir de dois reais, quem não ganha... Na outra semana tem sorteio, sempre tô fazendo sorteio, peças top, frete por conta do cliente. Sempre vai minuzinho na sua caixinha quando é enviada. É... E eu vou deixar o link do meu WhatsApp aí embaixo, tá, gente? Quero mandar um beijo pra minha mãezinha. Beijo, mamãe. Beijo pra minha família, lá de Pernambuco. E pra todas as minhas clientes, gente, quero agradecer cada um de vocês, menina. Muito, muito obrigada por cada uma de vocês que tá na minha vida, que faz a diferença. Uma peça que você compra, não importa o valor. Comprando uma pecinha, faz a diferença pra Alexandra. Ou o nome da rifinha. E é isso, gente. Gratidão mais uma vez cada uma de vocês. E vamos lá mostrar o que tem na caixinha. A mesa quase... A mesa não come, gente, que eu deixei, ó. Acho que não vai dar pra ver. Ó. Peças da vaquinha ali. Vendi peças da vaquinha. Alexandre não vendeu. Não vendeu peças da vaquinha, gente. Mas eu peguei dois kits. Um tá na rifa também, né? Botei vários na rifa, ninguém quis. Mas eu peguei mesmo assim, porque são peças lindas. E vamos lá mostrar pra vocês o que vem. Como eu peguei, é... Pedido em outro cadastro, veio algumas peças lá dos níveis lá. Na última semana, né? E é isso, gente. É a vitrine. Doze tá aí bombando com Big T, né? Gente, vamos lá comprar o Big T, vamos participar das rifinhas. Eu vou começar mostrando pra vocês o que, gente? Tubochefe, tá? Eu peguei mais três tubochefe, né? É... Dois... Dois tá na rifinha. Olha, ele veio assim, gente. Eu vi muita gente reclamando por causa da caixa, né? É... A caixa veio maior, né, gente? Veio essa caixinha. Antes veio... Eu nem abri. Dois tá na rifa e um, gente, eu vou botar na minha tigelinha premiada, mas eu tenho na pronta entrega, tá? Não, eu vou colocar. Eu deixei pra abrir com vocês, gente, porque eu vi algumas consultoras falando que isso é uma falta de respeito, que não sei o quê, que a tápó é... Tá merecendo por causa da caixa, né? Mas cada um tem sua opinião, né? Cada um tem sua opinião própria. Vitória, me dá uma tesoura aqui, rápido, filha. Uma tesoura? Aí. Uma tesoura, rápido. Meu Deus. Eu podia ter abrido antes, né, gente? Mas... Ó, ele veio nessa caixinha. É... Dá pra ver que ela é bem maior do que a outra, né? Mas é bem embaladinho. A caixa é bem maior do que a outra, ok? Continua. Bem maior do que a outra, ó. Mas ele veio bem embaladinho. Eu vou olhar depois os três, tá, ó. Urto, bochefe rosa, gente. Eu adquiri o meu, com certeza. O meu ganho na rifinha. Ó, a lâmina tá dentro. Ele é cinco vezes mais rápido do que o outro, ó. A lâmina tá aqui dentro bem embaladinho, com a proteção, né? Que tem a proteção. E ele é assim, gente. Todo mundo já viu aí, né? A demonstração, alguns pezinhos demonstrando ele. É um sonho, né? Pra quem não tem o todo chefe em volta. A caixa veio bem maior, tá, ó. Tem até um espaço aqui, ó. Mas... Pra mim tá ótimo. Bem embaladinho. Só que a caixa é um pouquinho maior, né? Como vocês estão vendo. Eu acho que até a outra caixinha, o valor é mais caro. Por isso que eles decidiram botar nessa. Então, foi três, tá? Peguei também, gente, que estava na oferta da hora, com preço top, né? A cliente pediu. E... Não fez o pagamento. Então, eu falei pra ela. Mandei mensagem, não me respondeu mais, nem nada. E a cliente que paga direitinho, tá? Mas não respondeu, nem nada. Porque ela queria as conchas. Ela é de policarbonato, gente. E estava com o valor top. Acho que era R$17,90, tá? E no valorzinho à vista, ainda está o mesmo valor, tá? Se não vender, eu vou botar na rifinha. Olha só, gente. Olha que linda. E eu peguei as duas, tá? Consegui só duas. Linda, ó. Ela é policarbonato, mas aquele policarbonato transparente não, tá, gente? Ela é brilhantinha dentro. Ela é muito gostosinha fora. Bem grandona. Eu tenho uma dessa azul, gente. Eu deixei no fogo esquentando alguma coisa. Acho que foi calda alguma coisa. Ela pipocou todinha aqui. O policarbonato não vai no fogo, né? Mas aí é mau uso da Alexandra. Então, ela está disponível pra venda, tá? As duas. Compre um precinho top aí. Se você quiser, corre e chama a Alexandra. Pediu, pagou. Peguei também, gente. Eu tentei pegar mais, mas eu consegui uma xícara de policarbonato. Nessa, estava um valor muito bom. Estava R$ 39,90. Tá? Vai ter xícara na tigelinha premiada e não só é uma, não, tá, gente? Tipo, eu não vou colocar só uma dessa aqui. Vou colocar duas. Ó. Policarbonato. Tá, ó. A pessoa levar duas lindas dessa por R$ 60,00. Vai dar sorte também, né? Então, só conseguir pegar uma. Só conseguir pegar uma. Peguei também, gente. Isso é Refri Line. Acho que é Refri Line. De legumes. Já está vendida, tá? Está a promoção muito boa. R$ 29,90. A cliente adquiriu. Ó, ela já tem dono. Legumes de 1.1 litro. Ó. Da linha Popbox. Linda, né? Para você guardar. Ah, aquela estomatinha xereja. Pimenta de cheiro. Aquela cebolinha pequena. Ó, que linda. Ela é translústria. Dá para ver se você está o alimento aqui dentro. Alho na geladeira. Tem gente que guarda, tem gente que não gosta. Você coloca o que você quiser. Não é? Ó. Tem o nome legumes. Ela já está vendida. Peguei também, gente. Dois porta-tempero. Tá? Queria ter conseguido pegar mais, mas não consegui. Mandei minha líder também tentar pegar, mas ela não conseguiu. E os dois já está vendido, tá? É o pequenininho de... 100ml. Ó. Foi dois. E os dois já está vendido. Tá? Ele é assim, ó. Translúcido. Com a tampinha preta. Aqui para você derramar pouca quantidade. Tá vendo? E o outro lado, se você quiser derramar... É... Colocar uma poção maior. Né? Você escolhe o lado que você quer usar. Tá bom? Então, foi dois. Os dois está vendido. Peguei também, gente. Deixa eu ir botando para cá. Peguei também esse kitzinho aqui, que foi de ganhador de rifa. Tá? Ganhador de rifa escolheu esse kitzinho aqui, que é as... Ai, Deus. Deixa eu ver o nome aqui, tá? Tanto refri, refri, refri. Essa é base lining. 1.3 litro tulipa. Ela é bem linda, gente. Ela tem tipo uma borrachinha. Tipo uma borrachinha aqui, ó. Para tampar. E ela assim, ó. Era o kitzinho que dá para ver. Dá para ver o plásticozinho dentro. Essa é de 1.3 e a de 500 ml. As duas, tá? Essa foi de cliente de rifas. Eu vou deixar aqui, porque depois eu e Vitória vamos começar a embalar e colocar o nome das meninas de vendas, tá? Peguei também, gente, três kits desse. Tá, ó. Foi três kits. Deixa eu pegar aqui para vocês. Tava um preço top. Tentei pegar mais, mas não consegui. Eu queria ter pegado os quatro. Foi três kitzinho desse. Tava muito, muito top mesmo, tá, gente? O valor tava top. Tá? Aqui é a tupecaixa de 1.1. E essa é 1.7. Aqui é as caixas... Tupecaixa florescer. Tá? Então, eu peguei três kits. Um já tem dono, que foi ganhador de rifas, que escolheu, tá? Olha só, gente. Ela é translúcia, tá? Com esse detalhe lindo aqui, ó. Dá para ver o saquinho lá dentro. Você vai botar o alimento que você quiser. Manter sequinho, bem protegido, de formigas, de umidade, né? Uma das clientes escolheu na rifinha de dois reais, tá? Rifinha de dois reais. Ela ganhou esse kitzinho. Minhas rifinhas de dois reais, gente, eu boto quatro, às vezes cinco produtos para você escolher, tá? Ó, lindo, né? Eu peguei três. Peguei essas eco que estavam lá no finalzinho da vitrine com a promoção top, que é 1.5... 1.1... 1 ponto... Deixa eu ver aqui, gente. Acho que é 1.5. Deixa eu ver aqui. Ai, gente. É 1.5. Gente, ó, quando a gente não vê no saquinho, ela vem aqui, ó. Humilição, 1.5. Eu peguei essas duas, né? Que eu gosto sempre de ter eco aqui em casa. Então, eu peguei as duas azul e peguei... Gente, meu telefone tá travando. Eu peguei azul e peguei essa linda aqui, ó, gente. Que cores lindas. Tava na promoção ótima. Acho que era 50 e alguma coisa. Eu peguei as duas pra deixar na pronta entrega, porque tava top. E a de 2 litros também tá top na vitrine. Na vitrine que tá. Lembrando, gente, é que a Tupé não pode botar líquidos quentes e nem gasosos, tá? Peguei também a... Aqua Vibe. Sem canudo, tá, gente? Ó, água... Água... Garrafa Aqua Vibe de 2 litros. Pink. Tá? Essa é a sem canudo, tá? Eu tenho uma disponível. Uma ganhadora escolheu de rifa ontem. Será que essa tem canudo, tá? Não é com canudo. Que é... Eu pensei que ia vender bastante, né? Porque algumas pessoas estavam falando... Ah, eu quero. Eu vou querer. Quando vai vir. Quando vem, ninguém pediu. Só saiu uma em rifa. Eu vou pegar uma pra mim, é claro. Né? Ó. E ela tá bloqueada na vitrine, tá, gente? Então, ó. Aqui tem a medição. Tem as bonequinhas. Linda, linda, linda. Tava um preço top. Ó a pegada dela, gente. Linda. Lembrando, Zé. Eco. Não pode ir ao freezer. Não pode colocar líquidos quentes. E nem gasosos. Que ele vai estufar e vai explodir. Tá bom? Olha que linda. Não, tá quase bem grandão, né? Então, eu peguei duas. Aqui tem as medidas. Os horários que você deve tomar a aguinha. Tá? Linda, né, gente? E eu peguei duas. Tem uma disponível pra venda. E... A outra já está vendida. Já foi ganhadora de rifa que escolheu. Com dois reais e um, hein? Peguei também, gente, essas três. Eu não tive venda de nenhum. Eu voltei lá no desafio, mas também não vendi. Tá? Aí eu peguei essas três tigelinhas, porque eu fiquei muito curiosa, né? Eu vi as pessoas mostrando. Ontem eu coloquei na rifinha. De três reais. De três ou foi três e vinte. Alguma coisa assim. Dez nominhos, gente. Foi pouco nominho, ó. Saiu e a cliente levou. Já pensou? Você ganha com três reais, dois reais. Uma coisinha dessa. Linda, gente. Linda, linda, linda. Será que já tem dó, não tá? Que é a... Eu acho que é a Cosmo. Deixa eu ver. Isso. A Cosmo 700 ml, gente. Tigela Atualitei. Ó, 700... E vai no micro-onda, tá? Aqui, ó. Vai ao micro-onda. Olha. Que lindeza, gente. Pra você tomar um caldo, comer um cuscuz com leite. Comer até uma comida. Dá pras crianças. Se você não quer dar um prato dividido pras crianças não quebrar, dá uma tigelinha dessa pra comer. Tem uns pratinhos lindos na tafóia também que pode... Ela é linda, ó. Tem esse negocinho aqui, ó. Linda, linda. E essa Cosmo já tem dona, tá? Ela já tem dona. Aí eu peguei também essa na cor... Petúnia. Ó, que linda, gente, essa. Olha que linda. Na copetúnia. E peguei essa na cor... Vinho. A gente não sabe nem pra ela mais bonita. Olha só que lindeza. Eu pensei que ia vender bastante porque tava um preço tão bom. Tão bom. E... Até pra você vai fazer um jantazinho, pra você e seu esposo, um almoçozinho só pra duas pessoas, vai colocar aqui um pouquinho de arroz, um pouquinho de macarrão, uma poçãozinha de carne na mesa, pra botar aquele tudinho bonitinho na mesa, né? Fica bonito também. Então... Eu tenho duas na pronta entrega, provavelmente eu vou botar na cifinha, pedir o pagão no instante e vai embora. Peguei também, gente, dois Burger Express. Não tirei do saco, tá? Dois Burger Express, meu celular, gente. Travou? Volta. Travou? Volta. Não sei o que que tá acontecendo. Um já tem ganhador de rifa também e tem um disponível, tá, gente? Olha, as forminhas tá tudo aqui. Eu não abri, né? Porque tá tão embaladinho. É uma peça que eu tô comendo, mas é uma peça muito útil, viu? Eu tenho, nunca mais usei o meu, ó. Ela vem com uma, duas, três, quatro forminhas, que dá pra fazer quatro hambúrgueres. E você pode montar, gente, aqui a tampinha, ó. Pra você tampar, encaixar um no outro e botar lá no seu congelador, né? Aí vai tirar a aça, fazer um hambúrguer de frango, de carne moída. Pra aquele hambúrguer saudável que você sabe que você tá colocando dentro, né? Aqui, ó. Vem o molde e o negocinho de prensar, tá bom? Então, eu tenho um disponível e um eu já vendi. Já vendi, não. Ganhador de rifa escolher. Então, eu peguei dois, tá? Um preço muito bom. Peguei também uma caneca da vaquinha, mais uma caneca da vaquinha. Pra deixar lá pronta a entrega, tá? Ó, que lindeza. Linda, linda. Não vendi nem caneca, gente, da vaquinha. Mandei fazer as bolsinhas também, tá? Vai chegar. Coloquei até nas bolsinhas da rifa, né? E pensando que alguém ia comprar e ia levar. Olha só quem linda. Vai no micro-onda, tá, gente? A caneca. Não sei onde que tá o papelzinho dela. Peguei também, gente, essa travessa, tá? Que tava na oferta da hora. Que é a travessa com colher. Travessa mágica com colher, tá? Isso é com a colher, tá, gente? Nessa colinda. Ó o folheto que vem dentro. Lembrando que vai ao micro-onda pra você se vir na mesa, ó. Tem aqui onde você pode apoiar a sua colherzinha, tá? Pode ir ao micro-onda. Lembrando, quando for no micro-onda, gente, levar com espaço aberto. Quer manter o alimento quente? Tampa desse lado, tá bom? Nunca leve tampada totalmente ao micro-onda. E eu peguei ela, tá? E peguei a rosa também. Mas a rosa já tem dono, tá? Essa é de 1.1. 1.1 litro. E essa daqui, que é a maior, que é esse tom aqui, ó. Ela é de 1.8 litro. É bem mais comprida, tá vendo? Essa daqui já tem dono, tá? Ela também vem com a colher. Essa é com a colher, ó. Pra você receber ali a mesa, um feijão, um arroz temperado, um baião de 2, uma maionese. Você coloca o que você quiser. Ela é bem maior, tá vendo? Eu queria ter pegado mais, mas só consegui uma de cada, tá? Ó, gosto de ter essa espécie de botanaziquinha de 2 reais. Gente, meu celular tá travando demais. Jesus amado, não sei mais o que que eu faço. Deus queira que eu consiga gravar o vídeo, hein? Peguei também, gente, que estava na oferta da hora, esse kitzinho aqui, tá? Esse kit aqui, ó, lindo. Que tem esse jeitoso de 800ml, que tá lindo, a cor, linha frise. E essas... Ai, eu esqueço o nome dessa peça. Eu adoro ela. É a... Ai, ai, ai. Eles vieram tão embalados, gente. Vieram com dois sacos, viu? É a... Refri, refri, refri line. Refri line 450ml aquarela. Olha que azul lindo, gente. Olha que azul lindo. Eu botei na rifinha, mas ninguém escolheu. Mas como eu já tinha pegado, né? Então, ele tá aqui na própria entrega. Ou... Boto na rifinha de novo. Aí veio dois. E um jeitoso, gente. Ó. Lindo essa cor desse jeitoso, né? Muito linda mesmo, ó. Combinando. Então, foi três. Vamos ver. Peguei, como eu falei pra vocês, dois kits da vaquinha e uma peça... Uma peça... Eu acho que foi essa daqui ou foi essa? Não lembro, ó. Peguei dois kits da vaquinha, que nem eu mostrei um tal aí atrás. Aí tem a... 575ml. Coisinha mais fofa, ó. O rabinho dela. Olha que linda, gente. Ó. Toque único. Tem aqui pra você apertar, ó. Eu não vou ter força pra abrir. O nome tá pó. É aqui, ó. Que linda. Aí tem a de... Aí aqui não diz, gente. Tem que abrir. Né? Essa é a de... Cadê a litragem? 1.3 litro, ó. Tem a carona maior dela, tá vendo? Ó o rabo dela. Essa é a de... Essa... Tá pepê. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Essa é a de... 2.5 litro. Ó. Branquinho por dentro. Olha que rabão da vaca. A bunda da vaca. Olha só que lindeza. O nome tá pó. É aqui. As pintinhas. Linda, né, gente? Ó. Apertou, fechou. Tá vendo? E esse eu acho que é 3.3 litros. Se eu não me engano. Ó. Que lindeza. Um kit tá na rifinha. E o outro kit tá disponível. Se alguém se interessar, é só chamar a Alexandra. Se não, vamos desfazer kitzinho e colocar na tigela abremiada. Deixa eu ver. Peguei também, gente, que estava com a promoção top na oferta da hora. Essas duas... Duas, 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 duas... Múltipla de 2.5 litro aruba. Olha só, gente, que lindeza. Com essa tampa lilás aqui. Branquinha. Sexto transparente. Peça de micro-onda, tá? Peça de micro-onda. Pra você fazer seu legumes. Fazer seu legumes no vapor. Fazer aquele bolo no micro-onda. E dá pra fazer o cuscuz. Dá pra fazer um arroz. Dá pra fazer um macarrão no micro-onda. Dá pra fazer várias coisas, gente. Várias, várias coisas. Peça de topa. Lembrando, gente, quando for no micro-onda, sempre colocar ela assim, tá? Nunca fechar ela totalmente. Tá? Ela tem os pezinhos, ó. Que é pra... Circular o ar do micro-onda. E eu peguei duas. Peguei também, gente, esse copo que foi sucesso de venda. Eu vendi bastante essa outra semana. Tem dois disponíveis, porque a cliente falou que... Eu peguei mais cinco, tá? E três já tá vendido. Tá certo que tá vendido três. E tem dois disponíveis, gente. Até agora, porque a cliente perguntou. Alexandre, tá disponível? Eu falei, sim. Ela perguntou, tá disponível? E eu falei, tá disponível. E não pagou. Então, se não pagou, tá disponível pra venda. R$17,90, gente. Copo top. Que é o copo Aloha de... É 500ml? Deixa eu ver. Aqui não dá pra ver a letragemina. 470ml. Olha só que copo grande, gente. Que lindo. Lindo, lindo. E o tamanho dele tava um preço top. Top, top. Consegui cinco. Consegui cinco. Queria ter conseguido mais. Porque eu tenho certeza que ia vender. Também, gente, tava na oferta da hora essa redondinha. Não... É... Era cores diversas, né? E veio nessa cor. Esse cor vermelho aqui, ó. Tava um preço muito top. Ó. Vermelhinha. A gente não sabia a cor que vinha. Veio esse vermelho lindo aqui, ó. Eu não consegui tampar, tá, gente? Eu sei que tem algumas pessoas que entram nos nossos vídeos e ficam falando, Ai, por que não fechou a peça? Porque é isso que... Gente, se você ver o trabalho que dá pra fechar uma peça nova. Tenho essa peça de feijão também que foi uma cliente que pediu e não pagou, né? Mandei várias mensagens, não me respondeu. Mas mesmo assim, não tem nada, não. Fica aí na pronta entrega. Bota no rifinha, pediu, pagou aí. Rapidinho, sai. Essa é de 2.4, tá? Ó. É por isso, gente, que agora eu só tô pegando mais peças quando o pessoal paga. Porque, assim, Ai, eu vou fazer o pix. Eu já tenho feito o pedido. O meu pedido é... Fechou, tem que pagar. Porque senão eu perdo o meu pedido. Tá vendo? Ó. Esse peça top da linha Popbox. Tá? Tava um precinho top. E ela pediu, mas simplesmente sumiu. E como já tava no pedido, né? E ele tá disponível, tá, gente? Acho que foi... Peguei também, gente, na oferta da hora mais uma... Mais uma travessa, tá? Ó, eu não tirei do saco. Uma travessa linda. Travessa Premier. Que é linda, né, gente? Essa bandeja oval Premier, ó. Com uva. Ela veio assim já, gente, ó. Aí eu peguei mais uma. Ela tinha pegado uma semana anterior e agora eu peguei mais uma. Peguei também, gente, essa... Tá até com a coelhinha, sim. Essa... Ai, deu um branco. Deu um branco, deu um branco, deu um branco. Cadê o papelzinho com o nome, gente? Cristal Pop. 1.1 roxo ao válvulo. Lembrando, gente, que a Pop... Pode... A Pop... Ai, gente, entendeu? Dá um... A Cristal Pop pode ir no micro-onda tampada, tá? Essa válvula, ela aciona automaticamente. Quase que não sai. Quase que não sai. Lembrando, pra abrir, você aperta aqui, ó. E levanta, ela abre. E pra fechar, só apertar no meio, ó. Não sei se eu vou conseguir fechar. Já fechou. Ela nem cricou, já fechou. Ó, tá vendo? Lacradinha. Ela tem esse fundinho aqui, gente, que é pra quando você for botar o alimento ou esquentar por igual ou cozinhar por igual. Ó. Tá vendo aqui? Aí ele tem tipo um fundozinho. Ela é linda, né? Eu peguei duas, mas aí eu coloquei uma na caixa de surpresa de ontem. Eu vou deixar aqui, porque peça de fora, que é banal, tá muito fácil. Peguei também, gente, duas... Refri Box 400ml Pacífico. Essas duas estão vendidas, tá? Ó, a pecinha de que frente comprou de consórcio. Tá, ó. Que linda isso, ó. Ela é translústica, dá pra ver o que tem dentro. E aí, ó, pra você guardar presunto, queijo, pequenas poçõezinhas. Lembrando que não é de freezer não, ou de freezer não, tá? É de geladeira. Então, eu peguei duas, foi vendidas já de cliente. Peguei também essa daqui que estava na oferta da hora. Essa lindeza aqui. Ela é de policarbonato, gente. Ai, meu Deus. Aqui é a tigela... Tigela cristal alta 2.1 litro de policarbonato, ó. Vê o papelzinho? Ela é toda rosinha, ó. Esse rosa mais puxado com linais. Linda, né, gente? Ó, que coisa linda. É 2.1 litro essa. Tá? Eu peguei. Ela estava um preço muito bom. Só consegui uma. Peguei também, gente, que estava essa semana duas da Minen. Que é a tigela toque mágica 2.5 litro. Ó. 2.5 litro. Tá? Eu acho que uma já tem ganhador de rifas. e a outra eu acho que está disponível pra venda, tá? Ó. 2.5 litro. Que lindeza, gente, ó. Do Mickey aí, ó. Não me tapoé. Aqui pra você apertar pra abrir. E pra fechar, aperta no meio, tá, gente? Eu não tenho. Vou ter apoio, né? Ó. Apertou no meio, abre. Pra fechar. Só apertar, deu o clique e fechou, gente. Não vá puxar a peça não que você vai danificar a sua peça, tá? Então, foi duas. Foi duas. E eu vou mostrar pra vocês, gente, a peça aqui era que eu vendi duas e veio quatro. Veio quatro. Que foi essa... Refri Tiny Bluey. Um litro, tá? Eu tinha do PDA verde, mas a cliente queria essa, né? Então, eu ofereci do PDA, né? Que era verde. Ela falou, não, eu quero essa daqui que é transparente com a tampinha azul. E ela comprou duas que estavam com preço muito top. E eu não vi. E a Alexandra foi e colocou nos dois pedidos, gente. Era pra colocar só num pedido. Mas tem nada, não. Ó, ela é assim. Tem um timezinho aqui pra você medir, colocar aí. As semanas, ó. As semanas, o mês, não me tá, qual é? É linha de freezer, tá? Ela é foscazinha aqui, translústica aqui. 1.2 litro, tá aqui no fundo, né? Que cabe 1 litro. É 1 litro. 1.2, mas é 1 litro. Não me tá, qual é? Aqui no fundo. E é bom que você sabe o que tem aqui dentro, né? E você pode colocar pra saber a validade do alimento que você colocou aqui no congelador, tá? Então, tem um aí disponível, tá? Pra venda, se alguém quiser. Peguei também, gente, que estava na oferta da hora. O kitzinho, tá? Coloquei na rifa, não saiu. Vou colocar na rifa. Se não sair, se não sair, essa semana vai pra digelinha premiada, gente. E a pessoa levar com 60 reais, um alimento dessa, o ralador e o fatiador, tá? Todo mundo já conhece, não vou tirar do saquinho, tá bem embalado. Só peguei um kit. Veio também pra mim, gente, a caixinha, eu achei um valor lá, né? Você compraria. E veio pra mim a caixinha, tá? Desenteável. Peguei também, gente, deixa... Ah, vamos lá. Mas como é que eu vou fazer aqui, gente? Ah, vou mostrar logo esse daqui. Peguei que estava na oferta da hora, gente. Dois kits, tentei pegar mais. Nem foi eu que consegui, foi minha líder, tá? Tava dois kits. Era o kit assim, gente, ó. Um polvilhador e essa lindeza de aloha. Eu pensei que era uma aloha pequena, gente. Quando chegou, uma aloha de 7.5 litros. E eu tentei pegar no meu cadastro, não consegui. Minha líder tentou, tentou lá, conseguiu dois. Eu queria ter pegado mais porque o preço estava top. Estava top, 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 top. O polvilhador, tá? Tem dois. Os dois estão disponíveis pra venda, tá, gente? Quem não tem polvilhador, aproveita aí, ó. Polvilhador vermelhinho, todo mundo já conhece. Fazer aquela tapioca, colocar aquele açúcar em cima do bolo. E aloha de 7.5 litros, gente. Olha o tamanho dessa vasilha. 7.5 litros. Uma já tem dono, tá? Olha, o tapoé aqui. Eu botei na rifinha e a minha escolheu ontem. Então, ela é um pouco transgústica, tá? Olha, dá pra ver minha mão. Tá vendo? Dá pra ver minha mão. Então... Tá acabado aí, mãe? Hã? Tá acabado aí? Oxe, que nada. E... O manto tá disponível ou vai pra rifinha, tá, gente? Peguei também, gente, esses kits que estavam na oferta da hora. Tá? Eu consegui pegar três. E três? Foi. Peguei três, que eu acho que era assim. Deixa eu ver. Era assim. Ó. Era assim. Top. Foi bloqueada a pequenininha. Fiquei triste, né? Mas... Fazer o quê? Olha só, gente. Lindo, né? Linda, linda. Eu acho que quase toda já tem dono. Olha só. Essa é de 2.2 litros. Veio seis dela, tá? Ó, 2.2 litros. Tem muita gente que tá trocando sua linha bistrô, ou sua linha popbox dessas peças aqui, gente. Olha que lindo. Só falta vinha maior, né? Então, ó. Tem três dessa e seis dessa daqui, ó. Tem três kits, tá? E estavam três top. Eu pensei que essa semana ia estar disponível de novo na oferta da hora, né? Porque eles queriam ser nessa semana também ia estar disponível, mas até agora não pareceu pra mim, gente. Eu queria ter que pegar mais. Eu ia pegar mais. Foi três desse tamanho e a de um litro, tá? Foi três de um litro. Ajuda aqui, Vitória, mãe. E foi seis e 2.2 litros, tá? Vou botar aqui pra ter espaço aqui, gente. Vou botar ali que é pra ter espaço. e vamos lá. Peguei também na oferta da hora que apareceu, gente, esse toque mágico aqui, ó. Arabesco? Eu acho que é arabesco. Hã? Hibisco. Aqui, ó. Tava um preço muito top, gente. Eu peguei. Era de 4.2 litros. 4.3 litros. Olha só, tem lindeza. Tô pegando de novo. Eu peguei só uma, tá? Ó. Só peguei uma. Essa outra lindeza aqui de 6.5 litros também eu peguei. E me arrependi quando eu não peguei duas, gente. Olha que coisa mais linda. bem grandona. E é a de jã, 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 jã. Wheels. Tá escrito em inglês aqui. Eu não sei ler inglês. Olha só que termina. Pra você botar pano, pra você colocar arroz, colocar o que você quiser, gente. Olha que lindeza grandona. E eu peguei só uma. Peguei também, gente, um lixinho da Popbox. Ó. Peguei um lixinho da Popbox. Coisa mais linda Ele tem a tampinha, ó O arozinho, tá? Se você quiser usar Lembrando, gente, que a tampa é só de encaixe Mas se você quiser tampar, você pode tampar aqui Eu vi algumas pessoas falando Ah, você pode colocar alimento aqui dentro Gente, mas já tá escrito lixo Lixinho, aí você vai colocar Um alimento aqui dentro Não tem lógica, né? Mas aí que nem diz, a peça é sua, você faz o que você quiser E tem um arozinho, tá? Sem o aro ela fecha, tá? Ó, sem o aro ela fecha Sem o aro ela fecha Vamos ver se eu consigo abrir Com o aro ela não fecha, tá? Com o arozinho aqui é só De encaixe Peguei também, gente Essa daqui, tá? Basic line Basic line Ponte divisória Tanto nome que a gente acaba esquecendo Isso é basic line sim 550 ml Cliente de consórcio pediu, tá? Ó, ela é um roxinho, tá? Mas é um pouco translúcido E é de cliente E aqui tá, tá, gente? O kitzinho que veio Veio mais uma dessa, tá? Mas eu fiz sorteio ontem Que foi no meu pedido E esse daqui veio No outro cadastro Que eu fiz Eu não lembro Se foi tudo pago Ou se foi Um pago e outro de graça, tá? Mas as peças já estavam Vendidas, tá? Só acho que é de 3.3 litros Que é a maior Que tá disponível pra venda Nem tirei de saquinho Peguei também, gente Jeitozinho, tá? Eu tenho desafio lá Ainda não Não bateu desafio Mas não sei Eu vou fazer sorteio Pras meninas que compraram Então jeitozinho Tava muito top, gente 23,90 Não comprou Quem eu quis Ó, amarelo Rosinha E esse azul, gente Três cores lindas Lindos, 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 lindas Aí essa semana Eu peguei mais Mais alguns Lembrando Linha freezer Jeitozinho Um cantinho de cada vez Peças maleável Lembrando Nunca encher até o topo, tá? Deixar espaçozinho Linha freezer Não vai ao micro-onda Que eu vi uma cliente Mandou pra mim Mandou mensagem pra mim Que tava fazendo marmita Falou Alexandre Não pode jeitozinho No micro-onda, né? Eu falei Não A pontua Tava levando o meu E vi que tava estragando Meu jeitozinho E quando você tirar Do congelador Gente, sempre passar Debaixo da água E aqui, ó Você aperta aqui E o alimento já cai direto Na sua panela Pra você aquecer Tá bom? Não vai ao micro-onda, gente Então eu peguei Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Dezessete 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 Queria ter pegado Mais Mas Não deu, né? Então foi isso, né? Alguns é de rifas Outros foi venda Olha só, filha linda Aí depois que passou Muita gente procurou Valeu, quero jeitosinho Tem ainda? Não tem Peguei também, gente A jarra Que tava lá no final Da vitrine A gente sabia que ela Vinha transpar As primeiras semanas Não veio, né? Transparente Mas depois veio Transparente E a tampa, gente A tampa é escolher a cor A minha vem nesse tom Desse verde aqui E lindo Eu gostei esse verde, tá? Tipo um verde meio neon Branquinho, ó Linda Translúcida Ela é a jarra normal, tá? Não é aquela que tem O canudinho pra você Ela é traturada aqui embaixo, ó Translúcida Olha Toda transparente E ela veio essa cor E eu amei Eu vi um vídeo ontem Que eu assisti de uma menina Que a dela veio rosa, gente Mas mesmo assim Eu gostei dessa Ó, tem mais jeitãozinho aqui, ó Então 17, 18, 19 20 jeitãozinho, gente Tem mais três ali Tem mais três E por último Que eu deixei por último Pra mostrar pra vocês Que eu tive venda de dois Um vai chegar Essa outra semana E um já peguei A cliente já pagou E, gente Eu tô apaixonada Eu tô apaixonada, gente Eu só peguei o que eu vendi mesmo Na primeira semana Que ele tava lá Uma oferta da hora E é o Big T É o Big T, né Que fala Ele vem bem embalado, gente Assim, ó Vem bem embaladinho Pega aqui, Vitória Aqui pra Carra do Bigu Gente, eu tô Simplesmente apaixonada Nesse copo A paixa da derna Vitória falou Que quer um Eu quero um Gente, é lindo Quem não adquiriu Gente, corre Eu coloquei na rifa Já saiu três em rifa E o pessoal pedindo um rifa E vamos botar rifa Vamos vender Big T Acho que é Big T É assim que fala Ó, ele tem essa Partinha de silicone aqui, tá Você abre E você tem a opção de Tomar com o canudo E você tem a opção De Abrir aqui E tomar como um copo Tá Tomar como um copo, gente Ó Você coloca água Água gelada Líquidos gelados Ó Ele é assim, tá Eu não sei se isso é pelo carbonato, tá Não sei dizer Vem a borrachinha Hã? Ó Vem a borrachinha aqui Não vaza Ele é assim, gente Ó Ele tem essa borrachinha aqui Tem essa pegada aqui, ó Com a borrachinha Ele é assim Um ponto um litro Não me dá qual é E tem essa Aqui ele é mais fininho Que dá pra A maioria dos carros Cabe lá no porta-copo do carro, gente Líquido Não vaza Tá Ele não vaza E eu tô simplesmente Apaixonada Apaixonada, gente Apaixonaderna Lindo, né? Olha só Que coisa mais linda E você que não garantiu O seu corre Garante seu copo Da Big T, gente Não fica sem, não Antes que bloqueie Então eu fiquei sabendo Que tem consultoras aí Que já vendeu horrores Olha que coisa mais linda Lindo, lindo, lindo Eu tô apaixonada E a cliente já pediu Pra arrumar a caixinha dela E mandar Lembrando, gente Se você for colocar Líquidos quentes Só coloca líquidos quentes Se colocar gelado Só coloca líquidos gelados Porque senão vai danificar Seu copo E depois você vai dizer Ah, que o copo não presta Isso, aquilo Né? Então, usa só Pra um objetivo Olha que lindeza Pode tirar o print aí, hein? E é isso, gente Com isso eu finalizo O meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu sei que algumas partes Aí vai sair travando Porque meus dois celulares Tá péssimo Juntando os dois Não dá um Né? Ontem vocês Quem tá assistindo a live Viu, né? E é isso Quero agradecer Todas as minhas clientes Muito obrigada Gratidão, meninas Cada uma de vocês E vamos fazer Da vitrine do idoso Mais um sucesso aí, né? Vamos fechar Afinal do canal Gaudiano Top aí E é isso Minha campainha Tá tocando Que foi a água Que eu pedi Beijo Fiquem todas com Deus Beijo pra todas As minhas clientes Todos os meus inscritos Do canal Sejam todos bem-vindos E fiquem todos com Deus Tchau